Mulher de cabelo largo, eu vi na carunga, ela vai girar O seu pai expô, que é seu companheiro, eu vi na carunga, ela vai girar Eu vi você chorando, chorando por um amor, estava na encruziada Rosa vermelha me chamou, foi por um feitiço, por sua magia E por esse homem, mulher, não deve chorar E por esse homem, mulher, não deve chorar E por esse homem, mulher, não deve chorar Mas e por esse homem, mulher, não deve chorar Mulher de cabelo largo, eu vi na carunga, ela vai girar O seu pai expô, que é seu companheiro, eu vi na carunga, ela vai girar Eu vi você chorando, chorando por um amor, estava na encruziada Rosa vermelha me chamou, foi por um feitiço, por sua magia E por esse homem, mulher, não deve chorar E por esse homem, mulher, não deve chorar E por esse homem, mulher, não deve chorar Mas e por esse homem, mulher, não deve chorar Mulher de cabelo largo Eu vi na calunga Ela vai girar Ou seu pai expor Que é seu companheiro Eu vi na calunga Ela vai girar Eu vi você chorando Chorando por um amor E estava na cruzinha A rosa vermelha me chamou Foi por um feitiço Com sua magia E por esse homem, mulher, não deve chorar Foi por um feitiço Foi por uma gira E por esse homem, mulher, não deve chorar E por esse homem, mulher, não deve chorar Mas e por esse homem, mulher, não deve chorar